E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, mais um dia de férias aqui, ainda estou viajando Mas nós saímos de Lisboa, pegamos um voo aqui pra Roma, estou no Vaticano São três horas de voo de Lisboa, até aqui a gente veio também, a gente foi pra Lisboa via TAP E compramos um trecho também pra Roma com a TAP Então eu vou dar um rolezinho por aqui, vou passear, a gente já esteve aqui em 2010 e a gente quis voltar, lógico Foi um lugar que a gente gostou muito, então eu vou registrar algumas imagens e vou compartilhar aqui com vocês Então bora lá, Vaticano Chegamos aqui, a Basílica de São Pedro está chovendo Está se espremendo um pouco, passa aqui, a gente está bem na entrada, peraí Olha o tanto de gente ali E aqui eu estou bem no meio da praça de São Pietro Olha, estão com uma reforma aqui que eles estão montando uma árvore de Natal A gente está caminhando um pouquinho por aqui Pra entrar dentro da igreja, tem que passar por uma espécie de raio-x, né? Mas por questão de segurança mesmo, aí entrou Mas a hora que a gente chegou estava bem tranquilo, viu gente? Agora está uma fila gigantesca ali, ó Ó, bem ali embaixo dessas colunas aqui Fica o raio-x E a igreja está bem ali atrás, ó Muito legal, né? E ali em cima, gente, uma dessas janelinhas aqui De domingo, o Papa Aparece e dá um oizinho pro pessoal Vou tentar ver na internet qual que é a janelinha E eu vou colocar aqui uma setinha indicando pra vocês Porque eu realmente não me recordo qual que é Mas vocês vão saber aqui E a grandiosidade dessa construção, gente É incrível, é incrível mesmo A gente já fez lá o Museu do Vaticano E agora nós estamos aqui na igreja Ó, olha o giro que eu estou dando aqui pra vocês E mesmo com a chuvinha A chuvinha vai e volta, vai e volta Mas a gente está aproveitando pra caminhar mesmo O Anderson está sumindo, gente Está lá na frente, ó Me abandonou Pegamos o metrô saindo lá da igreja Tudo a gente anda de metrô aqui, gente Agora a gente chegou aqui no Coliseu Olha o tamanho Disso aqui, gente A gente chegou um pouquinho cedo A gente comprou pela internet É, no Get Your Guide Eu vou colocar aqui o site Quem quiser saber Antecipado Então ainda é muito cedo pra gente entrar A gente vai ver se acha alguma coisa pra comer Depois a gente volta e eu mostro um pouquinho lá dentro pra vocês A gente veio aqui então beirando o lado do Coliseu Tem uma rosinha aqui cheia de restaurante A gente parou neste aqui, ó Eu vi que está com uns precinhos mais ou menos Tem vários pratos aqui, ó De espaguete a partir de 10 euros A gente pegou um nhoque aqui de 11 É, molho bolonhesa Aí tem pizzas também Ó, mas aqui é o principal, né, gente É as massas, ó Também tudo nesse valor De 10, 11, até 13 euros 15, é a média em todos os restaurantes por aqui E olha só como chegou, gente Tipo numa frigideira, uma panelinha O Anderson pediu a mesma coisa também Então a gente gosta muito de nhoque, nhoque Ao molho bolonhesa Vamos experimentar, né Dá pra ter uma ideia pelas pessoas ali, ó Muito legal Gente, tá um frio Minha mão tá congelando Eu não trouxe luva Como tá até branquinho Maris vermelho Olha só que lindo, gente Que da hora Coisa histórica, né Eu adoro E o Anderson gosta muito dessas coisas assim Medievais, históricas De Roma E tem muita coisa interessante Aí a história é muito grande, né Tem que estudar muita coisa pra entender Tudo isso aqui Porque é tudo um mistério, né Ui Achei um cantinho aqui, gente, ó Olha que legal, ó Olha essa imagem aqui atrás Olha Legal Agora eu vou virar a câmera pra vocês Pra acessar aquela parte ali, gente É um outro tipo de ticket Não consegui disponível Mas tá bom Aqui de cima já dá pra ver bastante coisa É bem legal E tem um ticket também Que você pode acessar lá embaixo Os calabouços Tem pessoalzinho lá embaixo Mas também não achei necessário, não Aqui tá ótimo Porque aqui dá pra ver tudo Bom, gente Esse foi meu tour de hoje Tô saindo aqui, ó Do Coliseu, ó E agora começou a chover A gente vai-se embora Porque Olha só Bora lá, gente Espero que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau